E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje a nossa receitinha é mais um bolo maravilhoso Bolo de fubá cremoso Fica lindo, super cremoso e maravilhoso Vale muito a pena conferir Se você quer aprender como se faz essa receitinha Já se inscreve no nosso canal se não for inscrito Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas novidades E deixe o seu like para dar aquela força para o canal Bora lá então para a nossa receita? Bora lá então pessoal Para mais uma receitinha de bolo maravilhosa Eu vou adicionar aqui 4 ovos inteiros 1 xícara de açúcar 3 xícaras de leite Lembrando pessoal que a minha xícara é de 200ml 2 colheres de sopa rasa de margarina Se você tiver manteiga pode usar aqui sem problema Vamos dar uma batida nesses ingredientes aqui primeiro Vou adicionar aqui também pessoal 3 colheres de sopa de farinha de trigo 1 xícara de fubá E 50 gramas de queijo parmesão ralado Vou bater tudo aqui novamente Tudo muito bem misturado pessoal Vou entrar aqui agora com uma colher de sopa de fermento em pó Aí esse aqui eu vou mexer com o fuê Aqui pessoal eu tenho uma forma bem untada e enfarinhada E vou passar a nossa massa para cá Gente olha só fica bem líquida é assim mesmo Fica bem parecido com aquele bolo pudim Fica super cremoso vocês vão ver a maravilha que fica pessoal Lembrando que o nosso forno já está super aquecendo a 180 graus Agora a gente vai levar a nossa mistura ao forno Por 45 a 50 minutos Ou até que você enfie um palito e ele saia limpo Pessoal o nosso bolo ficou pronto Ficou 40 minutos no forno tá bom Eu vou desenformá-lo aqui Já está frio Olha que coisa maravilhosa pessoal Vou virar ele novamente aqui Vamos virar ele novamente aqui pessoal Gente eu falei com vocês que quando enfiasse um palito e ele saísse limpo O bolo já estaria pronto Mas esse bolo por ele ser muito cremoso tá Então não tem como você fazer o teste do palito Quando você ver que ele estiver douradinho assim por cima E estiver começando a soltar as laterais já vai estar pronto Olha que maravilha pessoal Ele dá essa abaixadinha aqui tá é normal porque ele é um bolo bem pesado Mas ficou maravilhoso gente Olha só que coisa perfeita Gente ficou lindo né pessoal fala a verdade Vamos tirar um pedaço aqui ó Olha só pra isso Tá bem macio Já dá pra perceber que está cremosíssimo Gente olha só pessoal Olha aqui ó Aqui está a camada do bolo Tá vendo E tudo isso aqui ó Tá super cremoso Olha se não é uma maravilha de dar água na boca gente Maravilha pessoal Gente Perceber que tá mega cremoso né Olha só Olha só pessoal Olha a cremosidade dessa nossa receita gente Maravilhosa Pode fazer aí pessoal que eu tenho certeza que toda a família vai amar Então meus amores Essa foi a nossa receitinha espetacular de hoje Espero que tenham gostado E se gostaram Se inscrevam aí no nosso canal Ative o sininho de notificações Para não perder nenhuma das nossas novidades E deixe o seu like Beijos e até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti